Eu te quero Com o que as pessoas fizeram Bota a filha dele pra cantar, pô Você me fica Eu não lhe prometi uma roda Nem sempre não vim Também é dia sem cachorro E a prometa que eu fiz foi fazer você Bota a filha dele pra cantar Quando eu te quero Com o que as pessoas fizeram Eu vou ser filha dele pra cantar Minha filha, minha filha Eu tô a filha dele Isso aqui é o cara É o cara Nossa, amor Ainda é o tempo para amanhã Você tem que estar Eu não lhe prometi uma roda Nem sempre não vim Não tem a dia sem cachorro Eu não lhe prometi uma roda Eu não lhe prometi uma roda Nem sempre não vim Eu não lhe prometi uma roda